O que é o poder? O que é o poder? E é assim que o castelo é tomado Lá dentro vi amigos presos com o mais escravizado Famílias a receber o mais baixo salário Por um nojento ofício Sem um bom estiário Chega Reimamos o poder em praça pública Para veres como a nossa mentalidade hoje é única Volta acesa Como fogo que queima Juntem-se a nós com a voz explodimos quem reina É o poder há quem possa ter e quem não tem por siga Ao meu ver convém que a vida consiga sozinho E se eu puder evito contar com essa gentinha E quem quiser seja bem-vindo a esta classe vizinha É ridículo o sentir que o cubículo aperta Quando alguém me desperta no vício Falta dinheiro cabeça incerta quando nos afeta sem estar previsto A maneira que ouviste tudo isto é como continua triste isto É absurdo ter-se um pouco de terra Quando alguém vive do resto do mundo Como por uma criança poder crescer Sem ter de poder entender A causas da falta de poder Poder a não saberá que poderá vir a sofrer Esqueciado confesso quase desesperado Trastornado por não estar drogado Desculpe o sentimento Lamento mas ainda não me viram chateado Vingança Vingança é a última esperança Como óculos ninguém corre ao teu socorro Odei quando tens short Ganhas ou voto E armas têm forte Quando não tens esporte Pes filho da puta Não vês cada vez que falas Põe três chintinelas em salas Competeções à prova de balas Outro calas Ou põe tem escuta Como por um homem distribuir ordem Se a própria desordem consomem Um dos que não comem Mas mordem Para os próximos Senão eles fodem É o poder Há quem possa ter E quem não tem por si A meu ver Convém que a vida consiga sozinho E se eu puder Evito contar com essa chintinha E quem quiser Seja bem-vindo a esta classe vizinha É o poder Há quem possa ter E quem não tem por si A meu ver Convém que a vida consiga sozinho E se eu puder Evito contar com essa chintinha E quem quiser Seja bem-vindo a esta classe vizinha É o poder Há quem possa ter E quem não tem por si A meu ver Convém que a vida consiga sozinho E se eu puder evite contar com essa chandinha Quem quiser seja bem-vindo a esta classe vizinha